Item 8, processo 48.500.11.07.2011.21 Resultado da terceira fase da audiência pública nº 78 de 2011, que teve como objetivo obter subsídios e informações adicionais acerca da proposta de alteração na regra de cálculo do componente financeiro relativa ao repasse dos custos de exposição involuntária e sobrecontratação de energia, parte integrante do submódulo 4.3 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Dezembro de 2011, a ANEL instaurou a audiência pública nº 78, barra 2011, com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para a elaboração dos módulos 3 e 4 do PRORETE, proposta de regulação que foi detalhada na nota técnica 323, barra 2011, da SRE, de 13 e 12 de 2011. Em 27 de agosto de 2013, a audiência pública nº 78 de 2011 foi reaberta para a inclusão das diretrizes introduzidas pelo decreto nº 7.805, barra 2012 e 7.945, barra 2013, como resultado dessa segunda fase da audiência pública nº 78 de 2011. foi emitido em 10 de dezembro de 2013 o despacho nº 4.225, barra 2013, que aprovou, primeiro, a alteração no cálculo econômico dos custos de compra de energia no cálculo financeiro de sobra contração e a apuração do resultado financeiro no curto prazo, definindo que as mesmas passassem a valer desde janeiro de 2013. E a incorporação dessas alterações nas versões finais do submódulo 4.3 e 3.2 do PRORETE. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi redistribuído. Em 11 de março de 2014, a diretoria aprovou o resultado parcial da primeira fase da audiência pública, decidindo pela publicação do submódulo integrante do módulo 3 do PRORETE, ficando pendente o módulo 4. Na ocasião, foi reaberta a audiência pública, em sua terceira fase, pelo período de 13 de março de 2014 a 24 de março de 2014, para obtenção dos subsídios acerca da proposta de alteração na regra de cálculo do componente financeiro relativo ao repasse dos custos de sobrecontração de energia parte integrante do submódulo 4.3 do PRORETE. A proposta apresentada nessa terceira fase teve como base a nota técnica 56 de 2014, da SRE, de 28 de fevereiro de 2014, e propôs a criação de um componente financeiro relativo à previsão de exposição ou sobrecontratação do mercado de curto prazo. Foram recebidas contribuições de 15 agentes na terceira fase da audiência pública, as quais foram analisadas pela SRE, mediante a nota técnica nº 96, barro de 2014, e 28 de março de 2014. É o relatório. Haverá uma apresentação técnica? Se a gente pegar a Cristina, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos. A proposta, então, é em relação ao aperfeiçoamento da regra de cálculo do repasse da sobrecontratação de energia. Pode passar? A metodologia de sobrecontratação está regulamentada na resolução 255 de 2007, que define os seus critérios, e nessa resolução está definida que a sobrecontratação é composta de duas parcelas. A primeira é em relação ao custo de sobrecontratação e o ajuste financeiro, que é aquela compra no curto prazo, relativos ao ano anterior ao processo tarifário. Então, para o ano anterior, olhados os custos, quanto que teve de contrato, de sobrecontratação, ou compra no curto prazo, e é repassado esse custo via componente financeiro. A outra parcela do custo de repasse da sobrecontratação refere-se à estimativa do custo de sobrecontratação para os próximos 12 meses, 12 meses a partir da data do processo tarifário da distribuidora. E essa estimativa para esse custo de sobrecontratação, ele é feito com base no custo apurado para o ano civil anterior, limitado a 1,5%. Então, para essa previsão de sobrecontratação, o que a gente verifica é que não há previsão para a exposição no mercado de curto prazo, somente para a exposição, sendo que esse valor é limitado somente, só há repasse para valores positivos. Se for verificado um custo negativo da sobrecontratação do ano anterior, não é repassado. O que verificou até o ano de 2012 é que essa regra de previsão da sobrecontratação estava adequada porque o que se via nas contratações da distribuidora é que elas não estavam expostas. Então, uma previsão de sobrecontratação, de certa forma, estava adequada. Mas, a partir de 2012, o que se verificou é que as distribuidoras começaram a ficar expostas e o que percebemos foi que há uma necessidade de alteração nessa metodologia, não só para que ela faça uma previsão de sobrecontratação, mas também que faça uma previsão de exposição ao mercado de curto prazo. Pode passar. Então, na nota técnica 56 de 2014, que foi submetida à terceira fase da audiência 78, foi proposta essa alteração na previsão da sobrecontratação. E a proposta foi, basicamente, utilizar a mesma metodologia de apuração da sobrecontratação do ano civil anterior para a previsão da sobrecontratação ou exposição ao mercado do curto prazo relativa ao ano civil corrente. de cada distribuidora. E a única diferença seria que passariam a ser utilizadas, então, variáveis de cálculo estimadas pela ANEL para esse ano corrente. sendo essas variáveis, então, para verificar se ela está sobrecontratada ou exposta, são os montantes contratados de energia, são os contratos, e a carga real, mercado cativo mais pedas reais. onde a diferença entre essas duas variáveis vai dizer se a concessionária está sobrecontratada ou exposta. Uma vez apurado, então, esse montante, aplica-se um fator K sobre esse valor, sendo esse fator K, a proposta é que ele seja o fator K verificado no ano anterior, de forma que a previsão é de que seja mantida a mesma relação entre peda real e regulatória, só que como é uma previsão, esse valor vai ser ajustado, então, não tem problema que haja uma diferença entre a peda real e a regulatória. Finalmente, então, apurada essa diferença entre os montantes de compra e a carga, que vai dizer se a concessionária está exposta ou sobrecontratada, essa diferença, então, é valorada pelo PLD, diferença entre o PLD e a tarifa média de cobertura. Pode passar. Em relação a essa proposta, foram recebidas algumas contribuições em relação à estimativa das variáveis de cálculo. A primeira é montantes contratados de energia, onde a BRAD, SELG, COPEL solicitaram que fossem considerados os efeitos financeiros nos contratos sujeitos a decorrentes das decisões judiciais e liminares, que hoje esses efeitos são contabilizados pelo mecanismo auxiliar de cálculo MAC da CCE. A área técnica entende que essa contribuição é pertinente e a proposta é que, para os montantes mensais de compra de energia utilizados para o cálculo da sobrecontratação ou exposição, sejam considerados os efeitos das decisões judiciais e liminares. Pode passar. A outra variável de cálculo que teve contribuição foi a previsão da carga da distribuidora no ano corrente. Essa é a proposta que foi para a audiência, onde a carga prevista para o ano corrente seria, então, a multiplicação da carga medida para a distribuidora no ano anterior, de que essa carga é o TRC, um acrônimo da CCE, que ela representa a carga cativo mais perdas reais, multiplicado, então, por uma taxa de crescimento, onde a gente propôs que fosse a taxa de crescimento média dos últimos quatro anos desse acrônimo, do TRC. Pode passar. Então, em relação a essa fórmula, houveram dois tipos de contribuições. A primeira da AS Brasil, CEMIG CPFL Energia, que solicitou que, ao invés da ANEL fazer essa previsão de carga, fosse utilizada a previsão da própria distribuidora, porque entende que o cálculo não prevê migração entre mercado cativo e livre, porque a gente só estava enxergando o mercado cativo, e também porque não vê outras variáveis como crescimento econômico, temperatura e outros itens. E outro tipo de contribuição foi da Coppel e da Neoenergia, que, visando mitigar essas distorções entre cativo e livre, que pode acontecer quando você olha o histórico do TRC, que só olha cativo, e se tiver alguma migração ele pode causar alguma distorção, a Coppel e a Neoenergia sugerem que a gente utilize uma variável que retrate a carga total. Já a Electro sugere que seja uma média do mercado do BT, preferencialmente, ou da energia injetada. A área técnica entende que as contribuições são pertinentes, que, de fato, pode ocorrer distorções por causa da saída de cativo livre, se a gente só olhar o mercado cativo. Então, a proposta é que, para a taxa de crescimento do mercado da variável TRC, utilize o crescimento médio dos últimos quatro anos do mercado cativo e do livre obtido pelo nosso banco, o SAMP, que é informado pelas distribuidoras. Pode passar. Outra contribuição em relação às variáveis foi em relação à previsão do PLD a ser utilizada nessa valoração da exposição e da sobrecontratação. Então, na minuta de submódulo 4.3, foi definido que os valores dos PLDs dos meses não realizados do ano civil corrente serão aqueles constantes do último prospectivo divulgado pelo ONS no âmbito do Programa Mensal de Operação PMO. Então, a Abrad, a CELG e a Semigna Energia solicitaram, então, que esse critério fosse mais claramente definido. Então, a gente esclarece que essa previsão de PLD é aquela para os próximos 12 meses, informado pelo ONS em seu prospectivo, divulgado na primeira revisão do PMO de cada mês, ou encaminhada pela ANEL por meio de correspondência, quando esse prospectivo não estiver divulgado no site do ONS. E esse é o mesmo procedimento que a gente utiliza para a valoração dos contratos por disponibilidade no reajuste. Não há mudança nenhuma. Pode passar. E a última contribuição em relação à apuração dessa previsão corresponde à aplicação dessa metodologia para as empresas que têm reajuste tarifário em fevereiro. O que foi proposto é que, para as empresas de fevereiro, como essa regra vai ser aplicada somente em 2015 para essas empresas, que fosse considerado, então, lá em 2015, o realizado de 2013, praticamente dois anos depois, e uma previsão do próprio ano corrente. Sendo que, então, o realizado de 2014 seria considerado somente em 2016, com uma previsão do ano corrente novamente. E aí, a partir de 2015, tem um ajuste de 2017, tem um ajuste de 2015 e a previsão de 2017. Pode passar. A CPFL Energia contribui em relação a esse item, solicitando que, em 2015, o primeiro ano de aplicação da metodologia para as empresas de fevereiro, fosse considerado o realizado de 2013, uma previsão de 2014 e uma previsão de 2015. Essa previsão de 2014, porque, para considerar essa sobrecontratação ou exposição de 2014, faltará um mês de contabilização da CCE. Então, vai ter sido realizado praticamente todo ano, com exceção de um mês. E aí, a partir de 2016, teria um ajuste dessa previsão de 2014 com a previsão de 2006. Então, a diferença entre o que a gente propôs e a proposta da CPFL, basicamente, é o primeiro ano de aplicação, onde seria considerada a previsão de 2014. O que a gente entende é que a contribuição pode ser acatada, porque vai faltar apenas um mês para finalizar o ano de 2014. E, se esse valor não for considerado em 2015, ele só vai ser considerado em 2016, praticamente um ano depois da sua realização. Pode passar. Por fim, em relação à audiência 78, a terceira fase, foram recebidas outras contribuições, além da previsão de sobrecontratação e exposição, relativas à aplicação de fator K e outros itens. Como a SRE está formulando um novo método de apuração do saldo da CVA, a ideia é que o submódulo 4.2 do PRORET, que é CVA, sobrecontratação, que é o 4.3, juntamente com o módulo 6.1, que é critérios de repasse, eles sejam submetidos a uma nova fase da P78, para que esses três métodos, esses três submódulos sejam definidos de forma harmônica. Então, a proposta é que, ou esse aperfeiçoamento da previsão da sobrecontratação e exposição, ele se dê apenas na alteração da resolução 255, não sendo aprovado agora, então, o submódulo da sobrecontratação, o 4.3. Obrigado, Cristina. Bom, existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que serão dados cinco minutos para cada representante. Inicialmente, convido o doutor Cristiano de Lima Logrado, representante da CELPA. Então, se encontrando presente, passo a convidar a doutora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light Service de Eletricidade, também não se encontra. Eu acho que nós fizemos uma reunião ontem e ficou esclarecido, porque eles não tinham ideia do conteúdo do voto, mas ficou muito claro. Mas, em função disso, eles têm a julgada. Ok, então, Procuradoria. Trata-se aqui, na verdade, da terceira fase da audiência pública, 78 de 2011. No curso dessa audiência pública foram exarados dois pareceres da Procuradoria, 413 de 2012 e 528 de 2013, em que foram abordados mais ou menos os limites da atuação e espaço para regulação da ANEL em relação a essa matéria. E as fases subsequentes da audiência pública vêm sempre na linha de aperfeiçoamento desses procedimentos. A Procuradoria examinou a minuta de resolução, aqui submetida a essa terceira fase de audiência pública, sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme nota técnica 56-2014-RCRE, foi proposto regulamentar o componente financeiro relativo à previsão de exposição ou sobrecontratação no mercado de curto prazo para o ano civil, corrente, a ser refletida no submódulo 4.3 do PRORET. A necessidade de tal mecanismo foi verificada a partir da observação de que os custos com compra de energia no curto prazo, devido à exposição contratual involuntária, podem ser significativos, como ocorre em 2014. Assim, foi proposto que a previsão da sobrecontratação ou da exposição passe a refletir as compras e vendas de energia no mercado de curto prazo dos meses anteriores ao processo tarifário do ano corrente, ou seja, do ano civil não finalizado, conforme o resultado das contabilizações pela CCE, bem como uma previsão para os demais meses do respectivo ano. Esse repasse estaria limitado ao montante de energia de sobrecontratação ou exposição contratual estimada pela ANEL em megote hora para o ano civil, baseada em uma previsão de carga e nos contratos de compra de energia vigentes. Para a exposição contratual, o repasse do preço de liquidação de diferença também estaria limitado ao montante de exposição involuntária estimada para o ano corrente, conforme o critério estabelecido na resolução normativa 453, barra 2011, para a previsão de sobrecontratação deve ser respeitado o limite de 5% do requisito regulatório. Na terceira fase da audiência pública 78, barra 2011, foram recebidas 15 agentes, e aí nós relacionamos os 15 agentes que contribuíram com sugestões na audiência pública. A ASRE destaca que grande parte das contribuições recebidas na terceira fase da audiência pública trata-se do cálculo do repasse da sobrecontratação de forma geral, e não do componente financeiro relativo à previsão de exposição ou sobrecontratação no mercado de curto prazo. Tendo em vista que a área ainda pretende submeter o submódulo 4.3 do PRO-RETE, juntamente com o submódulo 4.2, relativo à conta de compensação de variação de valores da parcela A, CVA, a uma nova fase da audiência pública 78, barra 2011, em virtude da alteração na proposta da metodologia de apuração do saldo da CVA, este voto abordará somente as contribuições relativas à metodologia do componente financeiro relativo à previsão de exposição ou sobrecontratação no mercado de curto prazo. As contribuições restantes serão analisadas quando a realização da nova fase da audiência pública. Nesse sentido, a SRE recomenda que, como resultado da terceira fase da audiência pública 78, barra 2011, seja aprovada somente uma alteração na resolução normativa 255, barra 2007, que atualmente regulamenta a questão devendo o submódulo 4.3 do PRO-RETE e o próprio modo 4 ser homologado posteriormente. A partir dessa restrição, passo a apresentar as contribuições recebidas sobre a criação de componente financeiro de previsão de exposição ou sobrecontratação no mercado cruzado. Essas considerações já foram apresentadas aqui pela colega. Primeiro, a previsão da PLD na minuta do submódulo 4.3, disponibilizada na terceira fase da audiência pública, definiu-se que os valores do PLD dos meses não realizados no ano civil ocorrente serão aqueles constantes do último prospectivo divulgado pelo operador nacional, no âmbito do programa mensal de operação. A BRAD, CELG, Distribuição, CEMIG e Neoenergia apresentaram contribuições solicitando que o critério de estimativa do PLD fosse mais claramente definido. Em resposta, a SRE esclarece que será utilizada a última previsão do PLD para os 12 meses subsequentes, informada pelo NS, em seu prospectivo divulgado na revisão 1 do PMO de cada mês ou encaminhada a ANEL por meio de correspondência oficial. Destacou a área que trata-se de procedimentos já utilizados pela ANEL para a valoração dos contratos disponibilizados nos processos de reajuste tarifário. B. Efeito de liminares na previsão. A BRAD, CELG, Distribuição e Copel, solicitaram que no cálculo da previsão de sobrecontratação ou expulsão da corrente fossem acrescentados os efeitos financeiros de contratos sujeitos a decisões judiciais barra liminares, cuja contabilidade acontece pelo mecanismo auxiliar de cálculo da Câmara de Comercialização de Energia. A área técnica entende que tal contribuição é pertinente para tanto os montantes mensais dos contratos de compra de energia da distribuidora para todos os meios do ano civil ocorrente, utilizado para fim de apuração da previsão de sobrecontratação ou exposição ao mercado de curto prazo. Serão obtidos considerando os efeitos das decisões judiciais liminares. Não podia ser diferente. Será acatado o que for decidido judicialmente. Previsão de carga. Foi proposto, na minuto do submódulo 4.2, que a previsão de sobrecontratação ou exposição ao mercado de curto prazo fosse obtida pela carga do ano anterior, multiplicada pela taxa de crescimento média dos últimos quatro anos, ambas obtidas na variável TRC anual, dado da CCE, que refere-se ao consumo medido para a distribuidora. A S-Brasil, 100MIG e CPFL Energia propuseram a utilização da previsão de carga informada pela própria distribuidora. Argumenta que o cálculo proposto não prevê a migração entre o mercado cativo e livre e efeito de outras variáveis. Já a COPEL e a Neonergia sugerem que, para mitigar as distorções resultantes da migração de consumidores cativos e livres, o acrônomo TRC seja substituído por variável que retrate a carga total. Na mesma linha, a Electro sugere que, para o cálculo da taxa de crescimento, seja utilizada a média dos últimos quatro anos do mercado do Grupo B, preferencialmente ou da energia injetada. Em análise, a SRE entende que, frente às migrações entre cativos e livres, conforme argumentado pelas concessionárias, há necessidade de aprimoramento do cálculo da taxa de crescimento da carga da distribuidora. Nesse sentido, foi proposto que a carga para o ano corrente seja obtida pela multiplicação entre a carga do ano anterior, a crônomo TRC, e a taxa média de crescimento dos últimos quatro anos do mercado total, cativo e livre, informada pela distribuidora por meio do sistema de acompanhamento de informações do mercado de regulação econômica. Com relação ao ano corrente da apuração da previsão, na minuta do submódulo 4.3 do PRORETE, submetido na terceira fase da audiência pública, foi proposto que a previsão do financeiro de sobrecontratação ou exposição das distribuidoras com processo tarifário em fevereiro fosse calculado, considerando o ano corrente do processo tarifário vigente. Já a correspondente reversão dessa previsão da FIA, quando do cálculo definitivo da sobrecontratação ou exposição da correspondente. Essa figura já foi apresentada com a proposta inicial da área, submetida à audiência pública, e, em seguida, foi acatada a sugestão da CPF de Energia, onde, em 2015, será apurado o realizado em 2013, a previsão em 2014, mais a previsão em 2015, e, a partir de 2016, o ajuste mais a previsão de 2016, e, em 2017, o ajuste de 2015, mais a previsão de 2017. A diferença entre a proposta submetida à terceira fase da audiência pública e apresentada pela CPF de Energia refere-se apenas ao ano de 2015, no qual será considerada a previsão para os anos 2014 e 2015, sendo que, para o ano 2014, faltaria apenas a contabilização de dezembro na CCE, para o cálculo em definitivo. Para os demais anos de aplicação, o período de apuração mesmo, dado que entra em regime área técnica, recomenda que a contribuição seja aceita, permitindo, assim, que a sobrecontratação apurada em 2015 reflita de forma mais próxima os custos incorridos com a aquisição de energia pré-distribuidora com reajuste em fevereiro. A aplicação da taxa SELIC anualizada na reversão da previsão. Na minuta do submoto 4.3 do PRORET, submetida na terceira fase da audiência pública, foi proposto que, para fim de reversão, o valor da previsão contemplada no processo tarifário anterior deverá ser atualizado pela taxa SELIC anualizada. Neste ponto, a CPF da Energia argumenta que, quando o valor anual da previsão de financeira da sobrecontratação ou exposição é concedido no processo tarifário, a distribuidora o recebe ao longo de 12 meses, e não na sua totalidade, no primeiro mês após a data do processo tarifário. Sendo assim, a CPF da Energia propõe que, quando dá revisão desse valor no processo tarifário subsequente, a atualização monetária pela SELIC não deve ser anualizada, e sim acumulada a partir de cada um dos meses em que a concessionária recebeu o valor mensal da previsão, até o mês anterior ao processo tarifário posterior. O pleito não foi acatado, dado que a metodologia utilizada pela NEO para todas as concessionárias em relação à reversão da previsão anterior e inclusão dos itens financeiros, a partir da revisão periódica do segundo ciclo tarifário, consiste no seguinte. Primeiro, assumindo que um processo tarifário ocorra no ano ar, e que já seja conhecido o item, o tipo do item financeiro que será pago ou devolvido pela distribuidora nos 12 meses seguintes, o cálculo da previsão desse item é realizado de modo que o capital de giro e o índice tarifário não seja afetado pelo pagamento do componente financeiro, ou seja, trata-se de um procedimento ex-ante, cujo valor é incluído na tarifa para ser arrecadado ou devolvido no ano tarifário subsequente, sem que seja levado em consideração antes ou depois a avaliação do mercado da concessionária. No processo tarifário seguinte, o ano A mais 1, serão verificadas as despesas efetivamente ocorridas. Essas despesas são atualizadas pela avaliação do índice de atualização IGPM, SELIC ou IPCA, mês a mês, a partir do mês em que tenha ocorrido até o mês de processo tarifário para inclusão nas tarifas a partir do ano A mais 1 como componente financeiro externo. Assim, trata-se de um procedimento cálculo ex post, visando a substituição do valor da previsão concedida no ano anterior. Realizada a substituição do valor da previsão, cálculo ex ante, pelos valores fiscalizados, apuração ex post, procede a reversão do valor da previsão concedida no processo A, atualizado de um ano para o outro, cujo valor é incluído na tarifa sem que seja levada em consideração antes ou depois de qualquer variação do mercado da concessionária. Vale destacar que o procedimento de previsão se mantém no ano A mais 1, previsão essa que dá início ao novo procedimento que se completará em A mais 2 e assim por diante. Importante esclarecer que a previsão e a reversão da previsão anterior, valor positivo ou negativo do ano tarifário subsequente, não se confunde com a cobertura tarifária necessária para recuperar ou devolver o item financeiro no período de referência, 12 meses anteriores ao reajuste. Lembrou a SRE que questionamento análogo foi tratado pela NEO e a decisão foi fazer a reversão da previsão pela atualização anual conforme o despacho número 1389, de 29 de março de 2011. Adicionalmente, não obstante o escopo desse voto, ser a análise das contribuições referente à alteração da regra do cálculo dos componentes financeiros relativo ao repasso de custos sobre contratação de energia, a SRE sinalizou a necessidade de atender de imediato as contribuições da Abrade e Coppel, no sentido de corrigir a redação dos incisos 7º e 8º do parágrafo 33 do submódulo 3.1 do PRORET, recém aprovado pela resolução 604-2014, em 11 de março de 2014. O inciso 7 estabelecia uma hierarquia contratual na definição da cobertura econômica para os custos de aquisição de energia, enquanto que o inciso 8º estabelecia que o montante de reposição fosse valorado pelo preço médio do ICCAR de energia existente da atribuidora. Ambos os comandos foram desfeitos a partir do despacho número 4.125, barro de 2013, de 10 de dezembro de 2013. As contribuições da Abrade e Coppel devem ser aceitas de forma a alterar a redação dos incisos 7º e 8º do parágrafo 33 do submódulo do PRORET, conforme abaixo que eu passo a ler, o 7º. Para a energia elétrica comprada por meio de contrato firmado após a Lei nº 10.848, de 2004, o preço médio de repasso dos contratos de compra de energia elétrica, de que trata o capítulo do artigo 36 do Decreto nº 5.173, de 63, barro de 2014, geração distribuída CCR e leilão de ajuste, autorizados pela ANEL até a data do reajuste em processamento, ponderados pelos respectivos volumes contratados para entrega nos dois meses subsequentes. E o 8º. Para fim de cobertura tarifária econômica nos processos de reajuste anual ou revisão periódica, o montante de reposição de que trata o artigo 24 do Decreto nº 5.163, barro de 2004, será valorada ao preço médio dos contratos de compra de energia vigentes na data do processo tarifário. Diante do exposto e do que consta no processo, volto pela emissão da resolução normativa com a minuta anexa, que consiste, primeiro, altera a resolução normativa nº 255, barro 2007, incluindo componente financeiro referente à previsão de subcontratação e exposição ao mercado de curto prazo e alterar o submódulo 3.1 do PRORET, no que se refere à valoração da exposição ou sobra contratual para a montagem do balanço de energia do reajuste tarifário. É o voto. Em discussão. Aqui eu acho que é um avanço importante no sentido de melhor refletir nos processos tarifários nessa questão da exposição ou sobre a contratação. acho que aqui realmente o PRORET fica bem aperfeiçoado nesse aspecto. Os outros pontos, como foi sugerido, eu acho que é por aí mesmo, vai ser objeto de uma discussão em uma audiência pública própria. Então, acho que avança de maneira importante isso aqui. Isso vem atender uma inquietação, com toda essa exposição da atribuidora, pelo menos a regra fica estabelecida para poder fazer as compensações que os casos requerirem. É claro que aqui continua o desafio, que é talvez o ponto que não conseguimos mitigar, que é refletir a melhor previsão em termos do PLD. A metodologia que está proposta, eu acho que está correta, quer dizer, que é o oficial lá divulgado pelo ONS. Agora, realmente o PLD, a volatilidade que ele tem sempre é um ponto crítico no processo tarifário, dependendo do volume que precisa valorar o PLD, essa oscilação que tem o PLD, isso às vezes pode, num determinado momento do processo tarifário, você colocar um determinado valor, uma previsão e, no momento seguinte, isso ter uma variação muito significativa. Mas não tem jeito, enquanto o PLD tiver essa volatilidade, ela impacta o processo tarifário. E aí sempre o desafio é colocar a melhor previsão, que é o que vem de maneira oficial do ONS. Bem, então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, que a diretoria decidiu, então, pela alteração da resolução normativa 255-2007, incluindo o componente financeiro referente à previsão de sobrecontratação e exposição ao mercado de curto prazo, e também alterar o submodo 3.1 do PRORET, no que se refere à valoração da exposição ou sobra contratual para montagem do balanço de energia do reajuste tarifário. Próximo item.